A partir de 13 de junho, além do reforço escolar, os alunos do Colégio Estadual do Paraná contam com as aulas de assistência de todas as disciplinas. Essa é mais uma oportunidade para os alunos tirarem as dúvidas e aprofundarem os estudos. As aulas de assistência ocorrem em espaços pré-determinados, nos três turmos, a fim de atender todos os alunos do Colégio. Oi, sou professora de Mísica, Matemática. A gente começou as aulas de assistência, que é o plantão de tirar dúvidas para os alunos, atendo preferencialmente os alunos que estudam de manhã. E a procura está sendo bem significativa. Os alunos têm procurado bastante a aula de assistência para tirar dúvida, dúvida do próprio conteúdo que eles veem em sala, ou dúvida de Matemática Básica, de assuntos que eles já não lembram mais. Então, eles estão vindo na aula de assistência toda quinta-feira, das 13h50 às 14h40, para tirar as dúvidas de Matemática ou aprofundar algum conteúdo dentro da Matemática do Isqueiro. Boa tarde, eu sou Juliana, nova assessora jurídica do CEP. Iniciei faz pouco tempo, em média uns 35 dias. Aqui no CEP eu atendo toda a demanda jurídica, da parte do Grêmio, a PMF, questões pedagógicas até que envolvem a parte jurídica dos alunos, professores, funcionários, a parte de convênios, licitações, mais a parte burocrática do colégio mesmo. Espero que consiga atender toda a demanda. A equipe aqui é muito bacana e estou sendo muito bem a vocês. Esse daqui é um trabalho interessante que os alunos fizeram, os alunos do primeiro ano, nesse primeiro momento, nos três pavimentos iniciais aqui. Os três pavimentos são os trabalhos do primeiro ano, o trabalho do mito da caverna, denunciando as cavernas que nós vivemos, os preconceitos que nós vivemos, o senso comum que nós vivemos. Então, são denúncias que nós temos aqui de alienação. Já lá na instalação, na parte de baixo, ficam os trabalhos de lógica feitos pelos alunos do terceiro ano. Então, aqui é mais um trabalho platônico-socrático, relacionado ao mito da caverna, e no subsolo nós temos um trabalho de Aristóteles, um trabalho ligado à lógica. Então, convido a todos para que possam vim prestigiar. Bom, sou Bruno Galvão, sou ex-aluno do CEP, hoje eu faço química na UTF-BR, e hoje a gente trouxe o dia do químico aqui, hoje é dia 18, 6, é dia do químico, né? E daí a gente resolveu trazer para os alunos, para mostrar para eles alguns experimentos, e mostrar também que esse solo não é, para você ser um químico, não fica só dentro da sala de aula, mostrando fórmulas e tudo mais, que tem vários experimentos, mostrar o contexto de cada experimento, não é só fazer o experimento por fazer, e a gente espera que os alunos aproveitem bastante, venham curtir com a gente aí, perguntem bastante, se interessem pelo curso, que eu acho que esse é o principal objetivo aqui, principalmente no CEP, que daqui do CEP sempre sai bastante gente para a federal, para a UTF, que eles queiram fazer química, e mostrar como é legal o nosso curso. E aí 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 Música Uma semana olímpica Convivendo com a lição do esporte Com a lição da vida Onde os alunos aprenderam Ensinamentos do tênis Da bocha, da canoagem Da esgrima Música No campo, na quadra No pátio, na piscina Música Correndo em busca da aprendizagem Música Saltando para o futuro melhor Música E acendendo a chama Da esperança Música 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 Música